Agora, nós vamos para o quadro tirando as suas dúvidas com a seguinte pergunta. O que é terapia quântica? Não sei. Não. Não faço ideia. Não. 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 Não sei. Terapia quântica. Quântica. Não, não tem. Sei, mais ou menos. Pode falar um pouquinho? Ah, é um ensinamento que eles dão para que você tenha uma condição de vida melhor, tenha os pensamentos melhores. Para mim é isso. Não sei. Quem responde para você e para todos que estão nos assistindo é o terapeuta quântico Daniel. Bom dia, Daniel. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. E Medical Saúde Familiar. Olá, Maíta. Bom dia. Terapia quântica é um tratamento alternativo para diversos tipos de doenças, seja ela física ou emocional. Sabemos que a harmonia do universo é quântico e baseado nessa informação as possibilidades são infinitas. Buscamos no próprio paciente a sua melhora através do autoconhecimento da verdade no seu ser. Pois sabemos que uma doença ou um problema não necessariamente está ligado a algo físico. E sim, muitas vezes, emocional. Pois é a mente que controla o físico, o nosso corpo. A verdadeira cura nada mais é que a transformação dessa dor, através do pensamento. Pois sabemos que um pensamento transforma um sentimento. E aí, nesse processo terapêutico, também conseguimos transformar e mudar a atitude. Pensamento, sentimento e atitude. Eu, como terapeuta quântico, posso te auxiliar nesse processo. Maíta, agradeço a você por essa participação. Qualquer dúvida, conte conosco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.